E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal, eu sou o Adjane e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como você vai fazer para comprar o seu iPhone no site Aliexpress do início ao fim, mas antes eu quero dar uma dica para você, não vá, não vá comprar por impulso porque você viu aí no canal do fulano de tal que é maravilhoso e que não dá problema nenhum, que cai um unboxing, cai dois, cai três, cai quatro, cai cinco, doze unboxing aqui de iPhone do Aliexpress e não deu problema e tudo é maravilhoso, não faça isso, se você vai comprar eu vou logo dar a dica ó, a minha dica é certeira, porque eu fiz, eu peguei, eu fui comprar por impulso, vendo ele fazendo e ó, se não fosse o Aliexpress vim e me ajudar, o vendedor nem me respondeu quando deu problema no iPhone, tá? Então, se você vai comprar, já compra sabendo que pode vir com problema, que pode ser taxado, tá? Então, você já compra tranquilo, já se prepara psicologicamente, para depois você não pegar uma lapada que nem eu peguei nas minhas primeiras compras, que eu via o cara lá falando que é maravilhoso e que quando dá problema o vendedor ajuda, tá? Tem vídeo aqui no canal, aqui mostrando do meu iPhone, foi um iPhone X que eu comprei que foi, ó, só dó de cabeça, tá? Até hoje não me respondeu eu parei de comprar nessa loja aí, na High Chip Mobile, eu comprei ele e deu pepino e o vendedor nem me ajudou, e quem me ajudou foi o Aliexpress, tá? O Aliexpress me reembolsou, mas o vendedor lá da High Chip Mobile não Então, a loja que eu estou comprando atualmente é a Top CPE Top CPE, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar, tá? Ó, voltando aqui para a tela aqui, ó, você vai entrar no meu vídeo aqui Pessoal, eu estou olhando aqui porque a tela está aqui e vocês estão aí Mas, preste atenção na tela Aí aqui na descrição do meu vídeo aqui, pessoal, vocês vão descer aqui, ó E vai ter aqui as melhores lojas, tá? Que eu compro Aí você clica no link que eu vou deixar aí na descrição, tá? E você vai entrar na loja Top CPE Ah, entrando aqui na loja Top CPE, você vai escolher o modelo que você deseja Ó, tem iPhone 6, tem iPhone X, tem iPhone XR, tem iPhone 7, tem iPhone 8 Você escolhe, pessoal, essa tela aqui pode estar diferente Porque isso aqui o vendedor atualiza direto com os modelos novos ou com preços Pode ser que esteja outro valor, não esteja esse Mas é essa tela aqui, é esse vendedor aqui, tá? Pessoal, que está na descrição Eu vou comprar hoje um iPhone 7 Porque iPhone 7, ó, maravilha para vender Vende rapidinho, coloca no LX Rapaz, é no mesmo dia eu vendo E até agora não tive Eu já comprei uns 6 iPhone 7 desse vendedor Nenhum deu problema, está tudo ok Já tem 6 meses e top, já Eu dou 3 meses de garantia e já até já resolveu Já passou a época da garantia Então, está tudo certo até agora e ninguém reclamou, né? Então, eu indico essa loja aqui, ó Vamos lá, deixa eu achar aqui o iPhone 7 Está aqui, ó, R$ 1.051,62 Mas, pessoal, esse valor pode alterar, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó É, iPhone 7 Vou estar, olha só, está aqui, ó Com o meu cupom de desconto, tá? Eu tenho aqui o link para você se cadastrar E já ganhar aí esse cupom, tá? Pessoal, na descrição Está aqui, ó Lembrando que você pode parcelar também esse iPhone Olha só, tem aqui, ó R$ 1.051 a R$ 1.300 Depende, isso aqui depende de quantos gigas você vai pegar Eu vou estar pegando aqui o de R$ 128 Que é top para vender E rosê Que a mulherada se amarra Ó, vender iPhone Eu vou dar uma dica Compre essas cores assim, neutras Prata, dourado, rosê, vermelho Vende, porque você pode vender tanto para homem Quanto para mulher Se você comprar preto, essas cores assim Você, dificilmente uma mulher vai querer comprar Porque iPhone é cara de mulher Um iPhone, pelo menos até agora Acho que eu vendi um iPhone para homem E foi ele dando para namorada Então tudo é para mulher É uma dica, tá? Você Se você comprar para uso próprio Aí você compra a cor que você deseja Mas se for para vender Escolha essas cores assim Mais neutras Que servem por dois Unissex Ai, para Para Então pessoal, já escolhi aqui O gigas, né? Você tem que se atentar a isso Escolhe o gigas Escolhe aqui a cor Eu escolho o rosê Diz que é rosê gold Que tem um gold E tem um rosê gold Aí eu vou colocar aqui Aqui já tem todas as informações E clica aqui Em comprar agora Cliquei aqui em comprar agora Aqui nesse canto aqui Pessoal superior Onde eu estou passando O mousezinho aqui Pode estar embaçado Não sei E aqui vai estar Tem que estar o seu endereço O endereço Para onde vai Onde você quer receber Muitas pessoas me perguntaram Mas eu vou ter que buscar nos correios Não Você não vai ter que buscar nos correios O endereço que você colocar aqui É o endereço para onde vai o produto Então Aqui você tem que colocar o endereço da sua casa Ou para onde você quer que vá Ou se é seu trabalho Para onde quer Aqui ó Nesse campo aqui Vai estar os métodos de pagamento Aqui eu já coloquei cartão de crédito Mas tem boleto Tem cartão de crédito parcelado Você é quem escolhe o método de pagamento Então aqui você vai escolher Como quer pagar Aqui ó Já está um Mostrando qual o aparelho Rosê gold 128 gigas Frete grátis Aqui está o meu cupom de desconto Já estou aqui ó Já está o cupom Do alexpress de 3009 Aí vai estar um cupom de desconto Para você top Então tem o cupom da loja E tem o cupom do alexpress Você comprando pelo meu link Ficou o total aqui de 1.197 e 30 1.197 e 30 Vou clicar aqui em fazer pedido E aqui já vai pedir aqui O código de segurança do meu cartão Tá Você coloca o seu Vou colocar o meu E vamos clicar em confirmar a compra Tá pessoal Agora é só aguardar Olha aí ó Processado Seu pagamento está sendo processado Então agora Já foi processado Já o meu pagamento E eu vou cortar o vídeo E quando o vendedor enviar Eu vou mostrar para vocês Então galera Olha só Aqui já está o meu pedido Aqui ó Bonitinho Tá Certinho aqui O valor Tudo bonitinho aqui E aqui ó Já está aguardando entrega Tá Vou clicar aqui ó Você quando O vendedor enviar Aí você clica aqui em rastreamento Vai aparecer aqui O código de rastreio Apontando para cá E vai aparecer o código de rastreio Ali ó Tá aqui ó No cantinho aqui ó Que é por onde você vai acompanhar Tá pessoal Então agora vamos aguardar Ele já me enviou o código de rastreio Eu vou pausar esse vídeo E aí quando chegar aqui no Brasil E tomara que seja taxado Porque tem muita gente Me perguntando Como que eu faço para pagar a taxa Infelizmente eu quero fazer esse vídeo Com ele sendo taxado Para vocês verem Como que funciona Então galera do canal Eu estou com a mesma blusa Estou né Só tem essa blusa Não Eu vou para a academia Eu gosto de usar E eu sempre faço os vídeos assim de manhã E hoje O produto realmente foi taxado Tá pessoal Foi taxado E eu vou mostrar para vocês Como que eu vou pagar a taxa Desse produto aí Tá Vamos lá Agora você vai entrar no site Minhas importações Você pode entrar aqui no Google Aqui tá pessoal Colocar aqui ó Minhas importações Aí vai aparecer aqui ó Dos correios Acho que é o primeiro Que vai aparecer para você Você clica nele Deixa eu entrar Chegou aqui pessoal Nas minhas importações Você vai clicar em minhas importações Se você não tem cadastro Você tem que fazer o cadastro Com o mesmo CPF Com o mesmo Os dados Que você colocou lá No momento da compra Tá Se foi taxado Lá na hora do rastreio Você viu que o seu pedido Foi palfândega E tá aguardando o pagamento Aí você vai entrar nesse site Minhas importações E vai Fazer o seu cadastro Se você ainda não tem né Vai fazer o seu cadastro Com os mesmos dados Que você fez lá no momento Que tá comprando no AliExpress Porque Vai estar aqui já no site Minhas importações Aguardando o pagamento Aí eu venho aqui Coloco aqui né Meus dados E aqui Já vai aparecer Pessoal Aqui o pedido Tá aqui ele Se não tiver aparecendo nada Você pega o código de rastreio Da sua compra Cola aqui em cima E pesquisa Aí ó Já vai aparecer aqui Tá aqui ó Taxado Aguardando o pagamento Dia 24 de 3 de 2021 Aí eu vou clicar Aqui ó Nesse símbolozinho Aqui pessoal E vai me aparecer As opções De pagamento Aí aqui eu marco Que estou Ciente E aqui você escolhe Como quer pagar Se você quer pagar Por boleto Cartão de crédito E aí você escolhe Eu vou pagar Por cartão de crédito Então pessoal Já confirmei O pagamento Da taxa né Aqui Alfandegare E é assim que você vai fazer E agora É só Aguardar chegar O seu pedido Na sua casa Assim que chegar Esse pacote Eu vou estar fazendo Aqui pra vocês O unboxing dele Tá bom pessoal Então Vamos aguardar chegar Pra não ficar muito longo Esse vídeo aqui Eu vou deixar Para o próximo vídeo O unboxing Tá Valeu pessoal Um forte abraço Qualquer dúvida Pode deixar sua pergunta Aqui que eu vou estar Respondendo A gente vai batendo Um papo Pra tirar todas essas dúvidas E vamos Fazer a compra Com todas as certezas Sem negócio de blá 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 E sem muito Luuu Valeu pessoal Um forte abraço E até mais Tchau tchau